Então galera, como eu prometi, vamos fazer o vídeo aqui, rápido, direto ao assunto. Bom, esse é o que a gente trouxe agora aqui. Esse rádio é um rádio muito conhecido aí. Principalmente para a rapaziada que gosta de operar nos 220, né? Já que ele vai lá em cima, né? E dá em torno de 40 watts. 35, 40, vamos botar a antena bem centrada, uns 40 watts. Em vez de 50, né? Legal dele que ele é full duplex, né? Acho que outras duas bandas ao mesmo tempo. É, crossband repeater, faz função repetidora, etc, 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 etc. Vem com cabo de separação do painel. Esses aí vocês já conhecem, né? Que é esse equipamento aqui. É o KG 920. Olha lá, versão 220 e VHF. Esse rádio é muito conhecido aí, tá? Muito conhecido mesmo, realmente, na minha opinião. Eu já tenho aqui o KG 950, que é quadribanda, né? E o acabamento dos rádios aí da Uxon, né? Como eu já falei, vem escrito ali Voyager. Mas como eu já falei, não tem nada a ver. A Voyager é simplesmente um distribuidor da linha da Uxon, né? Lá no Paraguai. Tá? Então esse aqui é o KG 920. Versão V220. Vai lá em cima. Escuta as duas bandas simultaneamente. Função repetidora, mas é o diferencial aqui, né? Pessoal que gosta, como eu. Tá? Agora eu quero mostrar o rádio que é novidade. É essa caixa aqui, muito bonita. Esse rádio estava com um sucesso muito grande lá nos Estados Unidos e na Europa. É o KG VRD 70. Essa belezinha aqui, tá entendendo? É um rádio muito bonito. Show de bola o display dele, tá? De alta resolução. Tá? Tá até difícil filmar o display dele de high resolution, né? Então, qual de... Por que esse rádio aqui, ele está fazendo um certo sucesso aí? Por quê? Porque nessa versão... Essa versão, eu também quis trazer essa versão propositalmente. Que tem ele VU. Eu quis trazer ele V220. Eu não sei se ainda tem algum vídeo em português desse rádio aqui no Brasil. Creio que não. O meu deve ser o primeiro. Não conheço muita gente que tem esse rádio. Só um colega nosso aí que tem. E esse rádio, se você colocar aí... O Shun VRD, KG, né? D70. Você vai ver que ele está bombando nos Estados Unidos. Que é um rádio pequeno, compacto, robusto. E tem o diferencial... Que ele é full duplex. Ele escuta as duas bandas ao mesmo tempo. Você está por aí. Eu estou aqui em um 44590. Se alguém estiver falando em um 44590. Entrar alguém em dois, dois, três, quatro, cento e setenta. Eu vou ouvir os dois simultaneamente. Isso é um recurso de rádios caros como esse, né? Segundo, ele tem função repetidora. Que é o Cross Band Repeater. Que também é uma função de rádios caros, tá? E extremamente robusto. Extremamente compacto. Vem com microfone de top de linha da Ushun, tá? Novecentas de memórias, etc, etc, etc. Nos Estados Unidos, está entrando muito ele na aviação VU, tá? Lá no Paraguai, você já consegue ele V-220. Por quê? Não sei. Dá a impressão que isso aí é proposital, tá? Mas a gente já tem uma informação de que tem um firmware aí, tá? Que você transforma ele num tribanda, tá? Ainda não experimentei. Mandei vir o cabo de programação dele. Ele não chegou lá, não tinha. Mas se vocês quiserem pesquisar aí, ó. Alô, mais bom. Ok, ó. Mais bom. É... Os recursos que ele tem, o preço que ele é, é fenomenal, tá? Ok? Então, foram dois equipamentos aí diferenciados. Vou fazer um vídeo melhor sobre o VRD-70, que é o Ushun. É o Ushun KG... KGD-70, ok? Radinho, parece um ferro. Muito robusto. Bonito. Muito, muito... Parece até um mini tanque de guerra, hein? E o pessoal falando muito bem dele. Tem um puta de um áudio. Olha, eu vou te falar. Pena que eu não trouxe... Mais quantidade desse rádio, tá? Que rádio show de bola. Vou fazer um vídeo melhor sobre ele.